Depois da imprensa completa, começamos a visita. A primeira mudança observada foi no auditório. O local estava sem nenhuma cadeira. E as aberturas, que antes tinham vidro, agora estão sendo fechadas com alvenaria. E para que tudo seja realizado dentro dos padrões, foi montada uma marcenaria dentro do Palace. A madeira é um material muito nobre e muito importante no restauro do edifício como o Palace Cassino. Então toda a produção que for feita na madeira vai ser feita aqui dentro. O Salão Azul também recebeu novas melhorias. Banheiros foram instalados no local, um feminino e outro masculino. Na sacada, que antes tinha um balcão, hoje ele já não existe mais. E o telhado antigo foi substituído por um novo. Ao lado está sendo aberto um poço para a instalação de dois elevadores, um social e outro de serviço. Uma cozinha também está sendo construída. Ela vai atender a todos os andares do prédio. Uma outra novidade é no teatro e na Boate Azul. No local, o madeiramento do telhado já começou a ser construído. Mas a ideia é que a boate seja demolida e dê espaço para o teatro, que já é um sonho antigo, tanto de Osmero quanto de outras pessoas de Poços. Hoje a gente tem uma boate azul construída dentro de um teatro. A gente conseguiu o piso do teatro, o fosso da orquestra, o palco do teatro. A gente já tinha os camarins, todas as paredes laterais, bem como todos os adornos estão todos aqui. E o teto, que todos pensavam que tinha ruído ou se acabado no incêndio de 1946, mas não aconteceu. O teto ainda está aí, recuperável. Então a gente tem um teatro com todas as três frisas, uma só, a terceira, que está faltando uma parte dela. Mas eu acredito que o Iefa vai repensar essa questão da boate, que ela está dentro de um edifício que é um palácio e está causando alguns problemas para a revitalização e também para a obra de restauro do edifício. Até agora, somente uma dificuldade foi encontrada na obra. Do ponto de vista de obra foi a questão do piso da boate azul, que a gente abriu as fundações e acabou descobrindo que ela tem um comprometimento estrutural grave. Então ela certamente vai ser demolida. Se na revisão do projeto que o Iefa está tentando, está pensando em fazer, nós estamos tentando conseguir esse novo projeto. Se a boate for ficar, a laje, sem dúvida, tem que ser demolida e refeita. Antes, na parte superior do Palace, existia um telhado. Na reforma, ele foi retirado e não volta mais a ser construído. No chão, foi feito todo um trabalho de impermeabilização e, posteriormente, será colocada uma massa de proteção mecânica e outra de nivelamento. E somente com esta finalização, será aplicado o mármore branco. Na parte inferior do teatro, muitas novidades. Durante as obras, foi achado o fosso onde a orquestra sinfônica toca e também o palco do teatro. O valor da obra é de 5 milhões de reais e a previsão é que toda a reforma fique pronta em outubro do ano que vem. Mas, de acordo com a arquiteta, a demolição da boate azul é a obra mais esperada. Nós estamos só aguardando a definição dessa área aqui, se a boate vai ficar ou não, mas no restante as obras estão seguindo o cronograma. E essa definição aqui vai sair quando? A gente espera que, no máximo em duas semanas, a gente tenha uma posição dessa reavaliação de projeto que foi pedida ao Iefa.